Fala galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre WEG, Código de Negociação WEGE3. A gente tem aqui as ações de WEG que fecharam o pregão de hoje. Olha só que bacana, a 38 e 31 subindo 1,61. É muito difícil você que já é investidor e há pelo menos uns 6 meses não conhecer as ações de WEG, que são bastante comentadas, veja meus amigos, ela é uma empresa multinacional brasileira, fundada lá em 1961, com sede lá em Santa Catarina, né meus amigos? Aquela região do sul do país, uma empresa do setor industrial, ela tem diversos produtos. Veja, nos últimos 5 dias vem subindo 2,19 e nos últimos 30 dias também mantém uma alta, porém pouco menor, né? 0,50. Para mim, meus amigos aqui, não estou nada contente com a situação atual. Por que, Lucas? Olha só, nos últimos 6 meses ela subiu 46% e eu consegui comprar bastante lá em julho, porém, meus amigos, ela veio subindo aqui bastante, né? Chegou a 40 reais, eu ainda estou comprando, inclusive, essa semana eu comprei mais 5 ações de WEG. Só isso? Só. Eu sou pequeno investidor, comprei ali 5 ações, eu acho que deu 190 reais mais ou menos, né? A depender da cotação. Veja só, eu comprei aqui nos últimos 5 dias, acho que paguei 37 e pouco, ó. Vamos colocar aqui 37 e 70. Veja, mais ou menos aqui quanto que dá, só mostrando para vocês como, de fato, né? Fica um pouquinho puxado. Eu gastei 190 reais mais ou menos para comprar essas ações de WEG durante a semana. Mas, olhando para o longo prazo, olha só, já subiu aí depois da minha compra, viu? Porém, não estou preocupado com vender agora, acredito em WEG, é para muito tempo. Você que está chegando por aqui agora, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos, meus amigos. Olha lá, já chegou a mercadoria, né? O pessoal avisando aí em forma de foguete, mas vamos lá, que o foco aqui é ações. E veja, você que está chegando aqui agora, não esquece, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. O meu nome é Lucas, meus amigos, e qualquer dúvida, deixe aí abaixo nos comentários. Veja só que quem comprou nos últimos 12 meses tem alta de 25%. Veja que houve oportunidade lá em junho, né? Baita oportunidade, muita gente vendeu aqui. Eu comprei demais, né? E olha só que alegria, mais de 60% de alta. Venho comprar na WEG bastante tempo, está aqui nos últimos 5 anos. Ela entregou 284% de rentabilidade para quem comprou desde 2018, fora dividendos. Ela paga ali, não é muito, mas para quem tem ali e vai reinvestindo, é muito interessante. Tem vídeo no canal mostrando para vocês o poder de reinvestir nas ações de WEG, durante 5 anos. Reinvestindo dividendos ali, deu um resultado muito, muito bacana, viu? Eu mostrei para vocês, tem um vídeo aí mostrando isso. E olha só, no máximo, quem investiu desde os anos 2000 tem uma rentabilidade de 25 mil por cento. Me fala onde é que vocês encontram isso na renda fixa desde os anos 2000, meus amigos? Dificilmente, até se você acertou aí todas as marcações da mercado, infelizmente, não seria possível você chegar aqui, né? Numa rentabilidade como essa, com facilidade, viu? Olha só, ela chegou a 3, chegou aqui a 1 real. Então, teve diversos momentos de chance. E quando a gente vem olhar, olha só que legal, né? Se a gente for pegar o pico lá em 2020, mais ou menos, a gente está falando de uma cotação por volta aqui de R$24,00. Cotação essa que ela bateu em 2022. E outro momento é R$42,00. Desde 2020, ela vem aqui meio que batendo picos e fundos, mas nessa média de R$40,00 a R$35,00. Será que ela não vai ficar ainda mais uns 3, 4 anos nesse patamar e depois ela dá o quê? Uma explosão, como aconteceu de 2019 ao momento atual, mais de 300% de rentabilidade. Então, empresas na Bolsa costumam ficar durante muito tempo meio que andando de lado. E quando elas sobem, sobem muito rapidamente. Isso é muito importante você entender. Por isso que a gente sempre fala, no mínimo 5 anos aqui para investir na Bolsa. Veja a primeira notícia que eu quero comentar com vocês no vídeo de hoje. Ações de WEG mantém-se como uma oportunidade para investir. Olha só que bacana, pessoal da Suno vem comentando aqui que as ações de WEG apresentaram valorizações de 2 dígitos, acima de 10%. Ainda que tenham passado por grande variação ao longo dos meses, mesmo que os ativos da empresa estejam próximos das suas máximas históricas, a gente tem o quê? Existem investidores que se perguntam se há espaço para novas altas. E eu acredito que sim, no longo prazo. Por quê? Eu já expliquei para vocês. A empresa vai se reinventando todos os anos. São novos produtos e investimentos. Ela não para de abrir fábricas e polos. Temos aqui uma empresa que foi fundada em 61, uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta. Temos aqui, inicialmente, a companhia produzia somente essa questão aqui de motores elétricos e passou a ampliar as suas atividades a partir da década de 80. E nunca mais ela parou. O portfólio da WEG, em 2021, encerrou com mais de 1.500 linhas de produtos. Olha só o tamanho dessa gama. Olha o tamanho do leque de receitas. Os produtos estão presentes nos cinco continentes do mundo. Além disso, a WEG conta com filiais em 38 países e, olha só, meus amigos, fábricas em 14 destes países. Aqui na minha região, eu vejo muito o setor de energia solar com motores. Não sei se é motor, se é gerador, que diacho que é, da WEG. Quando a gente passa lá, eu vejo equipamentos escrito WEG. A gente sabe que a energia eólica, que é a do vento, também tem. Ela produz aqueles aerogeradores, também. Mas no solar, eu não sabia. Esses dias eu passei e estava reparando os motores grandes. Não sei se é motor ou se é gerador da WEG. Então, eu acho muito interessante essa questão de poder investir e conhecer locais que utilizam bastante aqui, produtos da empresa onde a gente investe. Olha só que bacana. O momento recente vivido pela WEG, eles vêm trazer aqui, né? Olha só, a análise destaca que, atualmente, a WEG tem 14 plantas de produção dentro do Brasil e ainda atua em outros países, como eu já mostrei para vocês, né? Presente em 38 países, com fábrica em 14 países. Entre julho e setembro, que foi o terceiro trimestre, a empresa reportou um lucro líquido de mais de 1 bilhão. A gente está falando de uma empresa que tem lucro bilionário. E isso representou um aumento de 42,5% em relação ao terceiro TRI de 2021. Olha o tamanho desse crescimento de lucro. E a gente ainda tem agora recente, muito em breve, né? Fevereiro, março, ela vai estar liberando o quarto trimestre. E eu acredito que vem coisa boa por aí também. Segundo o analista, veja, no exterior, o market share da WEG ainda é considerado baixo. E por que isso aqui é positivo? Porque tem muito para crescer, diante de sua capacidade produtiva. Então, sim, lá fora, ela tem condição de continuar se expandindo. É aqui a visão da galera. Eles ainda afirmam que as aquisições e parcerias da WEG têm trazido melhoria da produção e expansão no manejo da companhia no cenário doméstico aqui dentro do Brasil. Então, tem muita coisa positiva. E aqui eles vêm comentando sobre a variação da empresa, preço-alvo, como é que ela estava se mantendo ali. E expectativa é potencial ainda de continuar subindo durante 2023 para as ações de WEG. E isso, pessoal, não é nem atualizado. A gente buscando aqui, inclusive, um potencial já para 2023. Olha só. Segundo a XP, eles acreditam que ela ainda mantém como alternativa defensiva. Olha só. XP, com preço-alvo de 45, ela subiu para 50 reais. É um potencial de mais de 28% para as ações de WEG. E eu acredito que ela tem total capacidade. É por isso que mesmo nos patamares atuais, mesmo eu estando com um preço médio de 31, 32 reais nas ações de WEG, eu continuo comprando. Porém, pouco. Porque ela é cara. A gente vai comprando de pouquinho a pouquinho. Sempre que sobe um troco, a gente vai lá e consegue comprar mais algumas ações de WEG. Descendo aqui no próprio Google, que vocês digitam preço-alvo, ele vai trazer para vocês, segundo o BTG Pactual, também essa média de 50 reais. Outras casas de análise vão colocar aqui também diversos preços, alvo de 51 reais aqui. Ou seja, diversos analistas aí de olho em WEG e com potencial. Está aqui, mais uma notícia do dia 29 de dezembro, onde no Space Money, ações de WEG podem saltar mais 20% em 2023. Aí eles vêm aqui comentando sobre a empresa, mais uma vez, sobre diversos pontos que a gente já falou. Não vou me prolongar aqui. Veja que sobre dividendo, muita gente aí critica, mas está aqui. Olha que legal. Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui foram os proventos que eu recebi durante o ano de 2021. R$ 88,70. E já tem dividendo aí que ela vai pagar em 2023. É pouco? É pouco. Mas eu comecei a investir em WEG. Olha só, eu acho que eu ainda nem investia nela. Investia já em 2021. Porém, era pouco. Durante 2021, eu recebi R$ 8,53. Eu fui comprando bastante nas quedas que a gente teve durante o ano de 2022. Porque eu arrependi de não ter comprado. Lá em 2019, olha lá, R$ 11. Não comprei aqui. Quando o pessoal achava que era o pico, está caro, está caro. R$ 24,00, não comprei. Ela caiu, não comprei também. Aqui é R$ 17.00. E quando ela começou a subir, foi lá em 2021. E ela caiu aqui. Comecei a comprar. Aí ela veio e subiu, eu fiquei observando. Aí ela foi e começou a cair de novo. Eu voltei a comprar. Assim, eu fui comprando, 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 comprando. Fiquei com preço médio de mais ou menos R$ 31,00, R$ 32,00 nas ações de WEG. Por isso, ano 2021, recebi aqui R$ 8,53. E já em 2022, os dividendos subiram mais de 10 vezes. Meu dividendo aumentou mais de 10 vezes nas ações aqui de WEG. Por quê? Porque eu aproveitei a baixa para estar comprando. Não quer dizer que ela é uma baita pagadora de dividendos. Eu tenho aí 220, 225 ações de WEG que vão estar me pagando dividendos. Ora, outra, mas WEG é uma empresa que eu invisto para ver isso aqui. Crescimento. Daqui a 20 anos, quem sabe, eu tenha a sorte de pegar uma multiplicação gigantesca dessa. Isso aqui é muita coisa, meus amigos. Isso é muita, muita coisa. Como assim, Lucas? Olha só. O cara que tinha R$ 1.000,00 lá nos anos 2000, a gente sabe que é muito. Era muito dinheiro mesmo. Mas vamos lá. R$ 1.000,00 investidos em 2000, lá nos anos 2000. Se vocês dividirem, dariam para comprar mais de 6.666 ações de WEG. Vamos lá. Vamos supor que você nem tinha os R$ 1.000,00 redondo e tinha comprado 6.600 ações de WEG. Multiplicando a valor de hoje, esses R$ 1.000,00, meus amigos, te dariam nada mais, nada menos. R$ 1.000,00 teriam virado R$ 252.000,00. Quase R$ 253.000,00. E eu não coloquei dividendos. Você que reinvestiu dividendos aqui, esse número pode ser muito maior. Pode chegar na casa dos R$ 300.000,00. Ah, Lucas, mas isso aí demora demais. Será mesmo que você não vai investir, olha só, dos anos 2000 aos anos 2023 para aposentar, você não vai investir nem 25 anos? Sendo que o próprio INSS você paga hoje, você come 35 anos de contribuição no mínimo. Isso se não piorar da agora para frente, da agora até você aposentar. Isso se você aposentar 35 anos no mínimo, você está achando que aqui foram 23 anos. Será que 25 não é o mínimo que você conseguiria investir? Você que está começando agora com 25 anos, vai investir mais 25, 50 anos. Está começando com 30, vai investir mais 25, 55. Está começando com 35, 60. Para aposentar por idade é 65 anos, meus amigos. Então 25 não é muito tempo, olha só, investindo e reinvestindo. As ações de BEG são bem interessantes aqui. Pagaram 51 centavos nos últimos 12 meses, somente 1,35 aqui de dividend yield. Não é muito dividendo, mas o foco é crescimento. Valorizaram mais de 26%, bem mais do que a Selic, viu? É claro, a meta não é vender, é continuar comprando até você atingir. Lá na aposentadoria, quando ela batesse ali a sua meta, seu topo, vou aposentar, vou viver de renda. Aí o que você faz? Você vende e compra ativos geradores de renda. Seja fundo imobiliário, seja renda fixa com juros semestral, seja a estratégia que você achar interessante, ações pagadoras de dividendos com maior frequência, entendeu? Mas é sim interessante ter um ativo para valorização no longo prazo, visão do que, ganho de capital e na hora que chegar a época de desfrutar, aí você vende e compra algo para você estar podendo ali usufruir todos os meses ou até gastar esse dinheiro. Não seria a maneira mais inteligente, mas tem mil e uma possibilidades. O importante é ganhar dinheiro no longo prazo. Veja diversos indicadores aqui da companhia. Eu já mostrei para vocês muito em breve, trarei novo vídeo de BEG. O que eu quero evidenciar está aqui, dívida líquida negativa. Negativa, por quê? Porque tem mais caixa do que dívida. Isso é muito positivo. Saúde financeira da empresa, show de bola. Margem de vida de 18, margem líquida de 13. Pode melhorar, mas o ouro, a nata, está aqui. 20,26 é crescimento de receita nos últimos cinco anos e vem crescendo também. 28% nos lucros. Se cresce lucro, no longo prazo a gente tem acompanhamento na cotação. O ativo vai se valorizando, vai crescendo também. E, consequentemente, os dividendos vão se tornando maiores. Ah, Lucas, mas isso não é verdade. Será? Vamos, então, observar que desde 2017, uma empresa que pagava 3 centavos hoje. Olha só, 2017. Quinze anos depois, a gente tem, veja, só dividendos que subiram mais de 10 vezes. Ah, mas 2017 foi um ano ruim. Beleza. Vamos, então, 2008. Dividendos que subiram cinco vezes. Beleza? Cinco vezes a minha humilde opinião é que sim, ela se provou aí no longo prazo. Uma ação interessantíssima e vale a pena olhar para ela com carinho. Eu vou finalizando por aqui. Qualquer dúvida, deixem para a gente nos comentários. Um forte abraço, bons investimentos e até a próxima.